Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os novos na minha coleção Eu gosto de fazer esse tipo de vídeo porque vocês ficam mega curiosos em quais perfumes estão chegando por aqui E também porque eu faço sempre temas, né? E aí vocês veem um perfume novo naquele tema ali de vídeo E ficam se perguntando ou me perguntando diretamente, porque muita gente me manda direct lá no Instagram Ou no Face, quando que eu comprei, né? Se eu já tinha e não falava dele Enfim, então pra não ter essa dúvida eu sempre mostro os perfumes que chegaram Eu mostro também no Instagram, né? Que é cheirando, underline, bem que mal tem Só que muita gente não segue no Instagram, não tem Instagram, então eu mostro aqui também Então o primeiro de todos, gente, eu vou mostrar pra vocês um que não é novidade Porque, né? Meu preferido, então eu tenho aqui vários Pink Sugar Antes que vocês falem, ah, não é novidade, já tô falando, não é novidade Mas é novo aqui na minha coleção, gente, porque é mais um Eu sei que vocês já estão, tipo, mega cansados de me ouvir falar desse perfume Só que é o meu favorito, então, né? Fazer o quê? Eu vou sempre falar dele porque eu tô sempre usando esse perfume É o meu favorito, então eu queria ter backup Sim, eu já tenho três dele, né? Contando com esse Mas ainda quero ter uns cinco pelo menos Ah, é porque vai descontinuar? Não, gente, sinceramente, eu não acho mais que vai descontinuar esse perfume Porque eu escuto essa história desde quando eu comecei a colecionar Então já deve ter uns dois, três anos E não foi descontinuado, então acho que é só boato mesmo Eu tô comprando porque eu amo, então eu quero ter backup dele É um perfume muito docinho E eu já uso com muita frequência normalmente E agora que tá fazendo um tempinho frio Eu vou usar mais ainda Então eu quero usar sem pena Sabe quando você dá, tipo, vinte borrifadas Olha pro armário e vê que você tem mais dois? Então isso é ótimo Por isso que eu tô comprando mais Então esse aqui também é novo na coleção Pink Sugar, a colina Hum, comprei na Cris, tá? Outro perfume que é novo na coleção Que eu conheci através de vocês que me deram dicas É o Insolence da Guerlain Vocês podem chamar de Insolence como vocês queiram Esse perfume, gente, ele é mega docinho Só que eu não considero um perfume gourmand Porque ele é meio atalcadinho também Então, né, como ninguém come talco Eu não considero um perfume gourmand com cheiro de comida Porque tem um atalcado que é bem evidente Então eu acho que é meio impossível uma pessoa usar esse perfume E falar, não senti o atalcado dele Eu acho que é meio impossível porque o atalcado é bem nítido Só que ele é bem docinho Então muita gente deve achar que é gourmand Porque ele tem cheirinho de jujuba Sim, tem cheirinho de jujuba O cheirinho dele é basicamente isso Jujuba com talco Lembra muito boneca e pessoa limpa, sabe? É um perfume muito marcante Esse aqui Ele é 100ml E ele é eau de toilette O eau de parfum eu acho que ele é roxinho Enfim, eu achava mais bonito quando vinha escrito aqui o nome, ó Não vem mais Mas enfim, gente Eu corri pra comprar esse perfume Não porque ele tava no topo da minha wishlist, não É porque a guirlã vai mudar os vidrinhos, né? Não vai mais ficar nesse vidrinho E eu achei meio injusto eu comprar no outro vidro Porque eu namorei tanto tempo esse perfume nesse vidro Que eu queria nesse vidro, não queria no outro Não que o outro seja feio Não achei feio Mas, né? Eu queria nesse vidro aqui E eu considero que eu paguei 80 reais só nessa tampa Porque a Cris tinha o tester dele Só que sem tampa Eu acho que era 80 reais a menos Alguma coisa assim Então, né? Olha que dinheirão que eu dei por causa de uma tampa Mas é porque a tampa é tão bonitinha, olha Parece uma rosa E eu tenho um toque, gente Eu não gosto de perfume sem tampa Me dá uma agonia ficar vendo perfume sem tampa Então, eu comprei esse daqui mesmo lacradinho, mais caro Só por causa da tampa Então, muita gente fala que esse perfume É um perfume infantil Eu não consigo imaginar uma criança usando Porque é um perfume muito marcante Chama muita atenção Deixa muito rastro É forte Eu acho que não tem nada a ver a criança ficar usando esse tipo de perfume, né? Perfume forte desse jeito Então, não Não é porque ele tem um cheirinhozinho de jujuba Que ele vai ser infantil Não considero um perfume infantil Considero um perfume bem feminino Que eu acho que Talvez homens não gostem de usar, né? Gostem mais de sentir nas mulheres Mas de usar, não E assim, pode agradar meninas de 15, 16 anos Mas elas não são mais crianças, né? Talvez não agrade a todas Por causa desse atalcado Que não agrada a todo mundo Muita gente tem dor de cabeça Assim como eu Esse perfume Eu recebi uma amostrinha da Cris Eu amei Vocês já tinham me falado dele, obviamente Tinha me falado Que um perfume que eu amava do Boticário Parecia com ele E aí A Cris me mandou uma amostra Eu amei Só que me deu dor de cabeça Só que eu comprei mesmo assim, gente Comprei mesmo assim Porque Tá fazendo frio E eu tô na esperança De conseguir usar esse perfume E não sentir dor de cabeça Eu sei que no fundo Vocês ficam pensando Ah, se ela sentir dor de cabeça Ela vai fazer desapego Mas não torçam por isso, gente Torçam pra que eu goste do perfume Poxa, que eu posso falar mais dele pra vocês Enfim Eu tô animada pra usar Talvez eu use hoje logo Que tá frio Ai, o cheiro dele é incrivelmente gostoso, gente Rende muitos, muitos, muitos elogios Sei porque Os perfumes que mais rendem elogios São os que mais me dão dor de cabeça Eu acho que eu não nasci pra receber elogio, não Outro perfume Ah, vou falar desse primeiro Que chegou Nativa Spa Violeta Senses Esse aqui, gente Era o meu perfume preferido, né Eu sempre falei isso pra vocês E aí Depois de falar muito dele Muita gente veio falar Ai, muito delicioso Que o Ansolance Era parecido com ele E sim Muitíssimo parecido Inclusive O Boticário Pode assumir já Que você se inspirou no Ansolance Pra criar esse aqui Esse aqui Eu acho que tem o cheiro do Ansolance Só que ele não me dá dor de cabeça Não acho um perfume tão forte quanto o Ansolance Porém, gente Era um perfume que eu usava E vinha gente no ônibus Me perguntar qual perfume eu tava usando No trabalho Todo mundo perguntava Inclusive Quando eu sinto esse cheiro Eu, sei lá Imagino o CNA Que era o curso de inglês Onde eu trabalhava Me imagino indo pra lá Porque era a época que eu usava O perfume tem muito isso, né De levar a gente a alguns lugares Que a gente já visitou Enfim É um perfume muito gostoso Pra mim É um Ansolance mais suave Porém, não achem Que é uma aguinha de chuchu Porque se fosse água de chuchu Gente Ninguém ia sentir Não ia deixar rastro Ninguém ia me perguntar nada Muito menos elogiar Então, ele não é água de chuchu Mas ele não é tão forte Quanto o Ansolance Então, se você tem dor de cabeça Com o Ansolance Mas gosta do cheiro dele Se você tiver a oportunidade De experimentar Eu sei que foi descontinuado Mas a minha inscrita Jennifer Muito obrigada Jennifer Ela comprou lá em Portugal Eu ia comprar lá Porque eu tenho conhecidos lá Mas acabei deixando passar Então, ela comprou em Portugal Não curtiu Não sei se ela Não casou com a pele dela Ela acabou trocando comigo Eu mandei uma caixinha pra ela Mandei Dois perfumes Um deles foi o Clever Que eu não tava curtindo muito E o Splash Que eu ensino a fazer aqui E um outro perfume Enfim Jennifer, espero que você tenha gostado Porque eu amei essa troca Eu nem acredito Eu nunca imaginei Que eu fosse ter outro vidro desse perfume Acabava Eu comprava outro Até que eu tive a surpresa De que o Boticário Estava descontinuando o perfume Muito obrigada, Boticário Por tirar o melhor perfume Que eu assisti no D-Linha Porque ele é muito bom Se vocês tiverem a oportunidade De experimentar Ou esse aqui Que é o Violeta Senses Ou Primavera do Amor Tem o mesmo cheiro, tá? Tá difícil de encontrar, né? Todos os dois Mas se vocês encontrarem Assim como a Jennifer E vocês gostarem do Anselance Mas, sei lá Dei a dor de cabeça Igual me deu A chance de você gostar desse É muito grande Eu acho que esse Não vai dar dor de cabeça Hum, por último Classic Intense Jean Paul Gaultier Gente Muita gente vai achar Que eu comprei errado, né? Porque eu tava, tipo In love com o Classic Essence Falando direto dele Que eu senti na mostrinha E blá 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 Só que antes de conhecer O Classic Essence Eu já tinha conhecido O Classic Intense Numa mostrinha Que a Cris me mandou Esse aqui também Veio da Cris Pra quem não conhece a Cris Ela é uma vendedora De São Paulo Eu compro com ela Mais de dois anos E ela tem um grupo No Face Chamado SOS Perfumes Importados Léo e Cris Léo é o esposo dela Eu deixo tudo aqui No box de informações Pra quem quiser comprar Também com ela Ela tem um grupo No Facebook Ela atende também Pelo WhatsApp E manda pra qualquer lugar Do Brasil, tá? Enfim, gente Desculpem o barulho Mas é porque Tá em obra aqui do lado É... Esse perfume Eu já tinha me apaixonado Por ele Porque pra mim De todos os clássicos Ele é o mais gourmand Eu sinto cheiro Sei lá De biscoito De maisena, sabe? Então eu me apaixonei E ele já tava Na minha lista de desejos Que é a wish list Então eu resolvi comprar Eu já tinha comprado Só que deu greve Dos correios Um monte de coisa Eu pedi pra Cris Dar uma seguradinha Na minha caixa lá E aí nesse meio tempo Eu conheci o Classic Essence E amei o Classic Essence Só que eu já tinha comprado esse Eu fico até feliz De já ter comprado esse Porque eu acho Que se eu não tivesse comprado Eu ia ficar na dúvida Se comprava esse Ou Essence E eu não quero essa dúvida Já que eu comprei esse Ótimo Eu vou comprar o Essence Com certeza Porque ele é maravilhoso E aí eu vou ter os dois Se eu tivesse ficado na dúvida Eu ia ficar querendo escolher um só Ao invés de comprar os dois E já que eu já comprei esse Eu vou comprar o Essence depois Eu acho que o Essence Não é gourmand Sabe? Ele é doce Mas eu não considero um perfume gourmand Esse aqui eu já considero um perfume gourmand Confesso que eu não curto muito esse vidro Agora eu consigo olhar melhor pra ele Assim porque o Johnny Que tem canal também Ele falou que ele é inspirado no manequim Então ok Menos pior Porque eu olhava e vi uma mulher sem cabeça E me dava um pouquinho de agonia Mas enfim Se foi inspirado no manequim Ótimo O cheirinho é muito bom Eu gostei muito Mas fixação e projeção Ainda não testei Mas eu acho difícil ele ganhar Do Classique Essence Que fixo projeta demais É O Classique Essence Já não acho que é puro cheiro de comida Então eu não considero gourmand Esse aqui eu já considero bem gourmand E é uma delícia Quem quiser comprar Eu vou deixar o link da Cris aqui embaixo Tá bom? Então é isso Ah Chegou também essa amostrinha A Cris me mandou Do Scandal Gente Eu jurava que eu não ia gostar desse perfume Sabe quando você experimenta Já torcendo pra não gostar Porque é caro Ou seja Borrifa pensando assim Não vou gostar Com certeza não vou gostar Não é a minha cara E eu amei Um docinho maravilhoso Eu só não gosto muito desse vidro Porque eu acho zero sensual Isso aqui me faz pensar Em uma mulher se afogando Sei lá Com as suas pernas pro alto Não achei sensual Mas enfim O cheiro é maravilhoso E eu acho que eu vou comprar também Não sei qual que eu vou comprar primeiro O Classique Essence Ou esse Mas os dois estão na minha wishlist Então é isso gente Esses foram os novos na coleção Espero que eu tenha matado a curiosidade de vocês Espero que vocês tenham gostado Se vocês conhecem esses perfumes Pode deixar aqui no box de informações O que vocês acham deles E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau